Bom, boa tarde a todos. Hoje, 11 de fevereiro de 2021, a Prefeitura de Poço Redondo vem através da Secretaria de Saúde informar toda a população de Poço Redondo referente à vacinação do Covid. Nós já iniciamos a segunda dose dos profissionais de saúde da linha de frente, no qual já vacinamos 325 profissionais. E já iniciamos, desde ontem, dia 10, a vacinação dos idosos acima de 90 anos. Essa vacinação está sendo realizada por nossos profissionais no domicílio, para evitar aglomeração e ter uma vacinação mais de qualidade dentro do conforto das suas residências. Enquanto aos profissionais de saúde, as vacinações estão sendo realizadas de acordo com as primeiras doses, em cada local de trabalho. Diante de toda essa preocupação, o Prefeito Júnior Chagas vem com a Secretaria de Saúde e está pedindo a toda a população que vem, nós estamos em um período carnavalesco, que vamos manter o cuidado, distanciamento social, evitar as aglomerações, uso da máscara, uso do álcool gel, uso da lavagem das mãos. Então, todos esses cuidados são muito, muito, muito importantes e que nossa população continue sem tanta preocupação. Que Deus nos abençoe, muita saúde a todos.